Oi gente, estava aqui vendo, não a live, aqui é a cozinha, tá? É onde, e todo mundo perguntou dessas caixas aqui, não? Ah, tá vendo? São quatro caixas na live que eu fiz. E o que que é? Esses daqui são contenedores, é coisa de lixo, não? Então, daí aqui, olha, porque aqui tem que ser tudo separado. Aqui é onde eu coloco o úmido que a gente fala, é resto de comida. Aqui é plástico e latinhas, não coisas de latinha. Aqui, carta, papel, excusa, papel. E aqui em cima seria pra seco, não? Aquilo que não é, que não se recicla. E como aqui de inverno faz muito frio pra ficar indo toda hora, porque eu não gosto de ficar colocando na pia da cozinha, naqueles lixês, aquelas coisinhas, não? Em cima da pia. Então, eu comprei esse daqui, que não é muito grande, tá vendo? É um palmo, é um palmo. E daí eu não preciso ficar indo toda hora lá fora. Quando, não espero encher muito, não, porque comida pode feder, essas coisas. Mas quando é cheinho, o que eu vejo que é hora, eu pego e levo pra fora, que são os contenedores grandes, que aqui tem os dias certos pra passar o lixo. Cada dia tem, digamos, segunda-feira, passa aquele das comidas uma vez por semana, aquele da carta, e assim, da carta não, do papel, e assim vai, tá? É isso daqui, olha. Todo mundo perguntou, é lixo. Contenedores de lixo, tá? Aqui é plástico, né? Tá vendo? Tudo que é plástico, daí aqui tem que lavar, que a gente não pode colocar as coisas sujas. Até o lixo aqui tem que ser tudo certinho, tá? Beijo a todos. E Laura, Laura Lima, desculpa. Ah, aqui é fora de casa. Ó, eu lavei o tapete no sábado, tá vendo? Tapete da sala. Tá secando, lavei todos esses tapetes. Daqui, aquela... É o dôndolo, não? Do jardim. Daí tem o jardim todo. Ó, meu varalzinho. Daqui a pouco eu vou estender a roupa. E assim, tá? Seus curiosos. Vamos cuidar da vida dos outros, né? Porque da nossa a gente já sabe. Um beijo, meu povo. Ah, esse daqui, ó. Tá vendo? Eu abaixo, porque como aqui é... É verão. Pra não entrar zanzareira. Ah, pra não entrar o mosquito da dengue. Olha aí, ó. Beijo, meu povo. Tchau, tchau.